Não, tem uma pergunta que eu tenho pra fazer. Olha. Eu tô montando uma banda, velho, no Big Weir. Au! Você aprova esse tipo de coisa? Você acha legal, velho? A porrada ou a banda? A banda. A banda é uma boa ideia, é legal. Você acha? Integra as pessoas, assim, une mais os alunos. É? Acho interessante. Você entraria pra banda? E não vai vir com esse papo de cursinho, tá? Se falar de cursinho, toma unhada. Unhada sua, não. Não é do negócio, eu entro, eu entro. Eu cedo a pressão. Não, eu faço o seguinte, eu armo os shows e daqui a seis meses, quando você sai do cursinho, você entra pra banda, tocando violino. Se eu conseguir. Porque não tem ninguém ainda disposto a tocar violino. Se eu conseguir, eu tô dentro. Então, eu vou fazer o pacto do... Você conhece o tubarão, cara? Eu não vou brincar, eu não conheço, eu conheço, eu conheço. Seu rato, se trata de estudar essa merda, vai entrar essa porra de banda. E não vai vir com desculpas, farrapada, seu rato. Au! Puta, doeu, cara.